Galera, seguinte, a versão japonesa acabou de anunciar um novo Goku e Piccolo LR pra completar a campanha aí com o Raditz, tá? Vamos ver hoje qual que é esse personagem, vamos entender como ele funciona, a gente já tem tradução aqui da galera na internet, mas também a gente tem as animações, a gente vai assistir agora, então durante essa animação, não se esquece de já colocar o like aqui embaixo, cara. Começou a ver o vídeo, você já bota o like e vamos lá, vamos ver o que esse Goku e Piccolo fazem, bora! Tchau, tchau! Legal! 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 No! Legal! Legal galera, legal Bastante animação Porque na real a gente tem aqui A dupla Goku e Piccolo Que depois se transforma e vira só Piccolo O Piccolo mata o Goku E aí fica só o Piccolo Sozinho na luta A animação final que eu gostei foi essa aqui Isso aqui é a habilidade ativa Então a gente viu dois super ataques Porque ele é um personagem LR Aí a gente tem a habilidade ativa que é o Goku Indo atrás do personagem, segurando Legal que a gente tem a dublagem Sempre que a animação traz a dublagem Eu fico muito feliz E aí a gente tem o Piccolo aí mandando uma cancosa Pô, derrotando os dois E aí vira só o Piccolo Aí a gente tem uma outra forma aqui E a gente vai entender agora como é que esse personagem vai funcionar Lembrando galera que isso aqui é um personagem Da versão japonesa Que vai completar agora a campanha do Raditz A gente já falou bastante sobre o Raditz A gente não gostou muito desse personagem Mas vamos ver agora o que o Piccolo e o Goku Podem trazer a mais Pra essa campanha aí da saga Saiyajin Então isso aqui é uma tradução Que veio lá do Reddit Podem ter reus aqui galera Claro, essa aqui é sempre uma informação preliminar É uma tradução Do que a gente viu na versão japonesa A própria versão japonesa já lança Às vezes coisa no Twitter Errada Faltando link skill Às vezes faltando categoria Então assim Tudo isso aqui Claro, vamos ver depois Se é realmente O que vai ser No jogo E lembrando pra vocês Que sempre eu vou trazer A análise completa desse personagem Quando ele chegar na versão global Isso aqui deve demorar ainda Um pouquinho Então por enquanto Vamos ver por cima O que esses caras fazem Então como eu falei Ele vai começar com o Goku e Piccolo É um personagem physical E a leader skill vai ser Saiyan Saga Olha só Saiyan Saga voltando Muito legal Battle of Wits Uma ou outra Ki mais 4 HP Ataque e defesa 150% 150% Hoje em dia Pros padrões Desse novo meta De 200% Parece ser baixo Mas ainda assim É uma leader skill Que você vai poder usar Em muitos eventos Na maior parte dos eventos Talvez não aí Num evento difícil Como a Red Zone Mas cara Pra qualquer outro evento Essa leader skill Ainda é muito útil E ainda mais Porque ela vai dar Ki mais 4 Então você vai poder ter Um time um pouquinho Com menos sinergia Nessa Dessas duas categorias Nesse time Tá bom Vamos pular agora Rapidinho pra passiva Depois a gente vai Pra super ataque Passiva Vamos lá Ataque e defesa Mais 100% Então ele começa assim Lembrando Esse aqui é um personagem LR Então ele vai ter stats Bem mais altos Olha só Ele já tem 15 mil de ataque aqui Sem nenhum buff No Hidden Potential E 9 mil de defesa Sem o buff No Hidden Potential Tá? Então é um personagem já Com stats extremamente altos Então 100% Ele começa assim na luta E um adicional de defesa Mais 200% Quando o seu HP Tiver com 50% Ou mais Ou seja Turno 1 Esse Piccolo e Goku Começa com 300% De defesa Ok Que absurdo Que mais 5 Ataque mais 90% E defesa ativa Por 5 turnos A partir do início Da luta Cara Muito Muito Forte defensivamente Esse personagem Ele vai ter 300% De defesa Que mais 5 Ataque mais 190 E defesa ativa Cara Não só defensivo Mas ele vai ser muito bem Ofensivo também Nesses primeiros 5 turnos Da luta Chance média De performar Um super ataque Adicional Após receber Um ataque Ok Isso aqui Já dá uma pista Pra gente Galera Ele precisa levar Um ataque Pra ter uma chance De 30% De dar um super ataque Adicional E isso significa Que esse é um personagem De slot 1 A defesa ativa Já meio que apontava Isso pra gente Mas isso aqui Fica ainda bem mais claro Então Esse é um personagem Desenhado Pra ficar No slot 1 Primeiro lugar Na rotação Isso é muito bom Porque faltam personagens Do Dokkan Que ficam aí Nessa primeira posição A gente recentemente Teve uma análise Uma mini análise Aqui no canal Falando sobre o supremo Senhor Kaiô Cuja habilidade Também é defesa ativa E ele funciona muito bem Como personagem de slot 1 Mas aquele caso É um personagem Free to play E aqui a gente tem Um personagem Absurdo Um monstro aqui De ataque e defesa Muito muito bom Mas não acaba por aqui Adicional de 30% de ataque Durante um ultra super ataque Então ele quer que você Dê um ultra super ataque Pra que ele fique mais poderoso Esse 30% vem por fora E é um adicional de ataque Mais 70% Quando a habilidade ativa For ativada Ou quando o seu Ki For 24 É engraçado eles brincarem Aqui com o Ki Pessoal Porque eu sempre gosto De pensar Na passiva do personagem No super ataque Como o que aconteceu No anime e no mangá No caso aqui o Piccolo Tá ali ó Carregando o poder dele Quanto maior O Ki dele Quanto mais poder ele carrega Tecnicamente mais forte Ele vai ficar Não sei se eu tô falando Coisa certa aqui Mas faz pra mim Muito sentido Então Se ele der um ultra super ataque Seja no turno inicial Seja lá na frente Ele vai acabar dando Bastante dano Ele tem dois super ataques Como ele é um personagem LR Com 12 de Ki A 17 de Ki Ele vai ter aumento de ataque Com stack Então ele vai ficar Aumentando em 30% Isso aqui Provavelmente 30 ou 20 Mas acho que é 30 A cada super ataque Dando um dano colossal Com 18 de Ki Até 24 Ele vai aumentar a defesa Em 50% E causar um dano mega colossal É extremamente defensivo Galera Personagem extremamente defensivo E aí a habilidade ativa Pode ser ativada Quando esse personagem For atacado 7 ou mais vezes na luta Isso aqui vai ser fácil Com uma defesa ativa Só que 7 vezes ou mais Galera É muito raro Você conseguir levar 7 ataques No turno 1 Mesmo num evento Como o Super Battle Road Você vai levar Um pouco menos Que isso na média Por experiência própria Então Esse é um personagem Que só vai conseguir Ativar a habilidade ativa dele No quinto turno Porque Se ele não consegue No turno 1 Ele vai levar O sétimo ataque No turno 3 Quando ele voltar Só que no turno 3 Ele já não vai mais Poder ativar a habilidade ativa Então só no turno 5 Você vai poder ativar Isso aqui Então isso acaba entrando Muito bem No design aqui De 5 turnos Nesse quinto turno Ele ainda vai ter Essa passiva aqui Com defesa ativa E ainda vai poder Ativar a habilidade ativa Tá? Ou então Quando o HP tiver Com 50% Ou menos A partir do quarto turno De novo Aí tá Quarto ou quinto turno É quando ele vai poder ativar Então isso aqui Você só vai ativar Do quarto turno Em diante Na maioria das vezes E aí você vai Se transformar E você vai aumentar O ataque Por um turno E causa um dano Ultimate E anula A ação do adversário Por um turno Cara é muita coisa Esse anula aqui É justamente Um Ghost Usher Que você vai dar No adversário E isso funciona Em grande parte Dos eventos hoje Tá? Muito poderoso Então Você vai ativar A habilidade ativa Depois de ter levado Um monte de ataque Você vai causar Um dano Ultimate No adversário E aí você vai Se transformar Finalmente No Piccolo Tá? E aí A gente não vai ver Link Skills agora Galera Bom Categorias Acho legal Joint Forces Sane Saga Ok Isso é óbvio Connected Hope Battle of Wits Final Trump Card E All Out Struggle Tá ok Tá ok É um personagem Que tá em Joint Forces É muito difícil Ele tá em várias categorias Vocês podem ver galera A maior parte dos personagens De Joint Forces A maior parte Não são todos Acabam estando em menos categorias Porque raramente O Dokkan vai dar As categorias do Piccolo E as categorias do Goku Tá? Como eles são dois personagens Eles meio que viram Um personagem terceiro E aí o Dokkan não considera Por exemplo Goku's Family Ou Namekians aqui Por exemplo Tá? Beleza E aí ele se transforma Em Physical Piccolo A Passiva Faz com que ele recupere 10% de HP Eu acho que isso aqui Eu não sei se isso aqui É em todo início de turno Ou só uma vez Recupera 10% Ki mais 3 Ataque e defesa mais 100% Beleza Ele começa a ganhar aqui Aqui Lembrando que ele só ganhava aqui Antes Nos primeiros 5 turnos Tá? Então depois disso Começa a ser difícil E defesa mais 100% Ah não Pera aí Beleza Ganha Ki mais 3 Ataque e defesa mais 100% E aí um adicional De Ki mais 3 Ou seja 6 de Ki E defesa mais 100% Quando você pegar 3 ou mais Orbs Beleza Então ele ganha Ki Quando ele pega Ki Ok Ataque mais 100% Quando você estiver performando Um Ultra Super Ataque E um adicional de ataque Mais 50% Quando estiver performando Um Ultra Super Ataque Tá? Então se você estiver Dando um ataque de 18 Ou mais de Ki Você não só vai ter Esse ataque de 100% Mas você também vai ter 150% de ataque Que vem Multiplicando Que vem por fora Nesse ataque aqui Mas parece que Esse 50% aqui Só pode realmente acontecer Quando o seu HP Tiver com 50% Ou mais Ok A tradução aqui Tá um pouco esquisita Vamos esperar pra ver A versão final E aí ele anula A vez do adversário As ações do adversário Por um turno Quando ele performar Um Super Ataque Aí com Ki 24 Tá? Então ele só vai realmente Poder ficar Otimizado Ao máximo Quando ele tiver Com Ki 24 E aí No Super Ataque Ele meio que troca Uma coisa com a outra Em relação a versão anterior Agora com 12 de Ki Ele vai ter stack Na defesa Lembrando que o stack No ataque aqui Passa pra esse novo Piccolo Que se transformou Tá? Tudo que acontece Aqui no Super De stack Passa pra outra forma E no 18 de Ki Ou mais Você vai aumentar O ataque por um turno 100% Isso é bastante E causa um dano Mega Colossal Então se você quiser Causar o maior Maior dano possível Com esse cara Você tem que estar Com Ki 24 Isso não só é Correto de falar Pra qualquer personagem LR Mas principalmente Pra esse personagem Se você quiser Aumentar um pouco mais A defesa dele Você vai dar Um Super Ataque Normal E aí você vai ter Esse aumento aí De stack Tá bom? Então galera Um personagem bem interessante Muito mais defensivo No início Quando ele ainda Tá com o Goku Depois que o Goku Morre Ele acaba Tendo mais Força ofensiva E eu acho que ele Perde bastante O potencial de defesa Que ele tinha antes Mas esse stack Na defesa Pode te ajudar Com o tempo De maneira geral Um personagem Bem surpreendente Na minha opinião E muito mais interessante Do que o próprio Raditz Que veio antes dele Tá bom? Então ó Gostei pessoal Gostei E ele vai ser Um personagem Muito bom Pra você colocar Do lado desse Goku e Pico É engraçado Eu consegui esse cara Numa summon lá atrás Quase nunca uso ele Porque ele realmente Não é um personagem Que funciona muito bem As link skills São bem mais ou menos Mas agora a gente pode Ter um personagem aí Que vai poder trocar Um pouco mais de sinergia Com ele E uma coisa muito legal É esse tough as nails Os dois personagens Tem essa link skill Ela no nível 10 Vai ter Vai dar pros dois personagens 20% de defesa Além de tudo Que ele já tem de defesa E também reduzir O dano recebido Em 5% Então Talvez esse seja O momento que Esse Goku e Piccolo Vão poder ficar mais fortes Graças A presença Desse personagem Agora no time Quero saber a sua opinião Se você ficou no vídeo Até aqui Coloca aqui embaixo A sua opinião Sobre esse personagem O que você achou Ele vai demorar ainda Pra chegar na versão global Claro Mas você Tentaria fazer Essa mão nele Ou você acha Que é um skip Fácil Não importa Quando esse personagem Aparecer Deixa aí nos comentários A gente se vê então Na próxima Valeu Tchau 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 Tchau